O tucano Aécio Neves, que governou Minas Gerais por dois mandatos, foi senador por Minas e quase chegou à presidência da República em 2014, com mais de 50 milhões de votos. Mas, a partir de 2015, o envolvimento em uma série de escândalos de corrupção lançou a uma derrocada na carreira política. A inexpressividade e desimportância chegaram ao ápice na última semana quando ele, que já foi o agente político de maior influência dentre os caciques do PSDB, o Partido Social da Social Democracia Brasileira, foi cortado de uma foto publicada no perfil do seu pupilo, Eduardo Leite, em uma postagem no Twitter. Nós temos esse post, você pode acompanhar aí na sua tela. O ex-governador do Rio Grande do Sul até tentou remendar o mal feito. Na versão dele, o próprio Aécio teria enviado a imagem cortada para ser publicada nas redes sociais. Mas, fato é que Eduardo Leite reuniu-se com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, e em torno da mesma mesa estava sentado também o deputado federal Aécio Neves. O encontro aconteceu na segunda-feira, dia 18 de abril, porém, na publicação sobre a reunião feita por Leite e seu perfil no Twitter, só ele e Paulinho da Força aparecem. Isso não há remendo que repare. Maurício, essa... eu começo com você. O método Tancredo Neves parece ter chegado ao fundo do poço na carreira política. Pois é, eu continuo insistindo na nossa liberdade de dizer ridículo. impressionante como uma pessoa podia ser tão ridícula ao longo da sua vida e só na sua decrepitude a gente perceber o quão ela era ridícula. Eu me lembro do Tancredo Neves... eu me lembro do Aécio Neves chorando na morte do Tancredo, aquela coisa... a esperança da democracia, a juventude assumindo o poder. A gente tem quase a mesma idade, acho que ele é um pouquinho mais novo que eu. E ele alcançou os pináculos da política brasileira. Concorreu à presidência da República, foi presidente do Congresso Nacional, era o cara de maior poder. Ele peitou o Fernando Henrique Cardoso. Ele tinha na época, talvez, argumentos fortíssimos para avançar na sua carreira. Mas por trás disso tudo... Me lembro de uma expressão de um antigo sacerdote aqui de Araxá que dizia... Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. O pão bolorento, um bolouro absurdo. O bolouro o comeu, o destruiu. O cara envolvido em maracutaias, em fraudulências, em uma vida desregrada. Que coisa feia, que coisa ridícula. E, independente dele ter sido cortado ou ele tenha se excluído... Ô, Aécio, que feio. Quantas pessoas depositaram esperança em você. Inclusive, eu achava que você era um cara legal. Você podia mudar a estrutura de poder no Brasil. E eu vejo que você nada mais é do que um ser ridículo. Absolutamente ridículo. Você não faz falta. Você é desnecessário. O fato de você ser ridículo torna desnecessário. Eu sigo a política nacional e o Estado de São Paulo, a Foice de São Paulo, o UOL, fez uma reportagem agora de políticos que contrapõem a decisão constitucional do presidente. E um desses políticos lá, que a Folha está incensando, nada mais é do que o nosso Renan, lotado de processos de corrupção, calheiros. E ele é indignado. Indignado com a postura constitucional do presidente. Outro ridículo. O Congresso Nacional está lotado de ridículos. A nossa política nacional está lotada de ridículos. Uma série de belas violas e pão bolorento. Então, eu queria um recurso, uma técnica, uma estratégia para acabar com essas figuras bolorentas da política nacional que só atrapalham, que não contribuem para nada. Então, nós temos aí Aécio, Renan, João Amoedo. Uma decepção. Criou um partido cheio de propósitos e bons e a única coisa que ele sabe fazer na vida é questionar os atos lícitos do presidente Bolsonaro. E aí, temos vários outros, né? Várias... Oh, meu Deus do céu. Mas que país ridículo. Governado por pessoas ridículas. Que se acham alguma coisa... Olha, me desculpe. Me desculpe, não. Eu tenho certeza. Vocês todos são desnecessários. Vai para o lixo, pão bolorento. Vanderlei? É, esse costume de apagar e excluir de fotos da nossa história. A famosa ali, quando Stalin, num discurso em frente ao teatro Bolshoi, apagou, tinha uma foto, saiu Trotsky, né? E eles disputavam a hegemonia ali, a liderança do partido, o Partido Comunista, e ele foi simplesmente apagado de uma foto, né? Um registro aí, um fato histórico aí, né? Muito conhecido. Agora, a carreira do Aécio, né? A carreira, literalmente, a carreira do Aécio, todo mundo sabe, né? Como que ele adora uma carreira. Ele já foi envolvido em mais de 14 casos de corrupção, né? Um dos mais emblemáticos aí, né? O nome dele foi envolvido, ou da família dele, foi no caso do Helicoca, né? Aquele helicóptero que era de uma empresa do filho, que era até então deputado estadual, né? O filho do Perrella, que foi ter 450 quilos de pasta base de cocaína. E, antes da apreensão, o que foi registrado, divulgado da imprensa na época, é que tinha feito um pouso numa propriedade do Aécio, algumas horas antes da apreensão ocorrer. Então, assim, é um nome envolvido em casos de corrupção, né? Tudo do pior da política. Mas, como disse o Maurício, né? E eu achei interessante, né? Quando falou assim, que a gente já, nós como mineiros, né? De certa forma, acreditamos, né? Nesse que a gente acreditava que o PSDB seria um partido, claro, tá no nome dele, né? Um partido socialista, né? Mas a gente acreditava que seria mais o centro-direita e tal. Hoje a gente vê, não, que é tudo farinha do mesmo saco, né? Aliado aí ao PT, na verdade, fizeram aquele teatro das tesouras, né? Se revezando no poder, até que o Lula deu o cano neles. E aí foi declarado, né? A Lava Jata. Hoje está muito claro isso, né? Para a gente. E o Aécio Neves, como diz o Augusto Nunes, né? O brilhante jornalista. Eu achei interessante. Falou assim, ah, eu fui corno do Odelmo, né? Eu falei assim, eu também me sinto corno do Odelmo, né? Porque eu fui traído do Odelmo. Do Aécio Neves. Do Aécio Neves, né? Eu fui traído por ele, né? Porque naquela... Na última eleição presidencial que ele saiu candidato, né? Ele colocou o nome dele à disposição. Falou, vou votar. Não tem muita saída, né? Vou votar no cara, né? Entre ele e Dilma, né? É o menos... É o menos pior, vamos dizer assim. Mas era o que a gente tinha para o momento, né? Então, o brasileiro ficou sem muita opção. Mas é um nome, assim... É um lixo, né? Eu acho que ele está... Ele está no lixo mesmo da história. O nome dele vai ser jogado no lixo da história, né? Um cara que poderia ter feito muito, né? Mas a única coisa que ele fez muito é se envolver em casos aí de corrupção, de escândalos, né? E até mesmo o nome envolvido aí nessas questões, até mesmo do helicóptero. É isso. Ele foi apagado dessa foto aí, que na realidade eu não sei o que seria pior, né? Ele na foto, ele fora da foto, porque eu acho que esses atores aí, dessa foto, todos eles se merecem. É isso aí, gente. É, com certeza. Credo. Imaginar ser trocado por Paulinho da Força. Melhor aparecer numa foto com Paulinho da Força do que comigo. Socorro. Hein, Omara? Pessoal aí falou assim tudo, né? Mas eu... Gente, eu votei no Aécio. Já votei no Aécio. Então, assim, na época eu achava que o Aécio era melhor do que a Dilma. Agora, qual dos dois é pior? Não dá nem pra saber, né? Omara, eu defendia o Aécio. Eu também. Então, assim... Eu acho que eu melhorei bastante, viu? Revoluí bastante. Gente, e essa foto aí, né? Só gente boa na foto, gente. O que que é isso? Esse... Esse Eduardo Leite aí, ele não é aquele que mandou fechar os corredores lá do supermercado proibindo as pessoas de comprarem as coisas na época do lockdown? Tipo assim, ele decidiu o que que era essencial pra população. Se eu queimasse um chuveiro, eu tinha que tomar banho frio, porque ele falou que o chuveiro não era essencial. Se eu queimasse uma lâmpada, eu tinha que ficar no escuro, porque lâmpada não era essencial pra ele. Sabe? Então, assim... Ele é um dos muitos ditadores que surgiram aí nessa pandemia, né? Esse Eduardo Leite aí, dessa foto. Tá? E ele há um tempo atrás também, que eu não sei por que cargas d'água, ele falou que era homossexual, né? Eu acho que ele queria usar a opção sexual dele como bandeira pra uma futura pré-campanha, né? Então, assim, nossa... Totalmente desnecessário esse cara aí. Pelo amor de Deus. Tinha que ter cortado ele também da foto, cortado o Paulo, ficar só a mesa. Então, assim... Essa questão da foto aí do AST ter sido cortado, gente, eu fiquei pensando. Às vezes, foi por causa da aparência mesmo, porque, assim, sério, ele tava irreconhecível nessa foto. Eu ia pedir pra me cortar também. Falei assim, não, tira eu dessa foto, por favor. Eu não ia querer aparecer. Mas... Ou também pode ser que o Eduardo Leite considerou que pegaria mal pra ele, né? A pré-campanha dele tá do lado do Aécio. Pode ser que seja isso também, né? Porque... O Aécio não é um político lá, sim. Quer dizer... Não vou falar nada, não. Deixa quieto. Vocês já falaram tudo do Aécio aí. Que precisava ser falado. Agora, esse Eduardo Leite aí, que eu tô implicada com ele por causa desse negócio do escorredor, ele pretendendo ser a terceira via tá começando muito mal em Eduardo Leite. Olha com quem que você tá se aliando. Aécio Neves, Paulinho da Força, que é um sindicalista, esquerdista, que não sabe se tá com Lula, se tá com... Com quem que ele tá? Sabe assim... Uma hora ele faz reunião com o Lula, outra hora ele faz reunião com a Aécio, outra hora ele faz reunião com não sei quem, faz reunião com o Eduardo Leite. Nossa! Então, assim... Esse pessoal aí, na verdade, gente, eles estão tentando esse monte de acordo aí, né? Nessas eleições, esse Eduardo Leite, sei lá mais quem, com o objetivo de derrubar o nosso presidente, Bolsonaro. Claro, só que não vai conseguir, tá? Ultimamente, o povo andou melhorando bem a memória, sabe? O povo tá lembrando bem das coisas, e se tudo correr bem, tá? Vai ter um limpa nessas eleições, nós vamos limpar muito essa câmara aí, limpar bastante, bastante gente nós vamos tirar. E, se Deus quiser, esse Aécio também não se reeleger, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque, assim como eu evoluí, eu espero que as pessoas, né, também evoluam. Gente, Aécio tem que sumir do mapa. Pelo amor de Deus, um nome desse não merece nem ser presidente de bairro, tá? Então, esquece o Aécio, por favor. Professor Maurício, quer pontuar alguma coisa aí? Eu gostaria de pontuar, porque a história nos mostra que ela vem sendo reescrita desde o antigo Egito, né? Os egípcios tinham toda aquela tradição de gravar nas tumbas, nos obeliscos e tal, nos templos, nas coisas, quem fez, quando fez, e por que fez, né? E quando um governante anterior caiu em desgraça, exatamente por uma razão política, porque eles eram deuses, então não havia nenhuma acusação, eles não haviam feito nada de errado, mas politicamente eles precisavam ser apagados. E aí alguém, o próximo governante, ia lá e apagava o cartucho do nome do faraó das inscrições, né? Então ele desaparecia da história. Eu só fico com um pouquinho de pesar, é que eu acho que quando apaga-se, quando retira alguém de uma foto, de um fato histórico, ele deveria deixar de existir também. Então, assim, puxa vida, por que que quando não tiraram o Aécio da foto, ele não não foi eliminado para todos sempre? Quer dizer, cara, quer dizer, falta esse poder da eliminação das fotos. Desapareça com o ridículo da minha frente, por favor. Eu acho que é uma uma ótima oportunidade, né, como a Almara disse, da gente refletir sobre as pessoas que não estão à altura, né, de receber nenhum tipo de confiança da nossa parte. Então, eu acho que está na mão de cada um de nós ajudar e a reproduzir para vizinhos, parentes, amigos, né, esse tipo de ser humano desprezível que é o Aécio Neves, né, e que, como tantos outros, jamais mereceu estar à altura de nenhum, de nenhuma posição que ocupou, jamais esteve à altura de nenhuma posição que ocupou, e que deve mesmo ser totalmente eliminado da vida pública, da vida política. de toda a vida pública.